Eu sou o fantasma do Zuchiha, Madara Uchiha. A verdadeira batalha começa agora. Vamos lá. Olha, você foi? Eu direto, ok. Como é? Eu tenho que cambiar uma... Eu não creio. Pero bueno. Vamos a mirar, Leão. Que raça, que raça. Meu amigo Gonçalves, estou no Discord, tá? Eu vi você lá em cima, só você descer pra baixo aqui. Salve, Madarinha. E aí, meu parceiro! Porto. Assim, stop. Então, menos de 50. Vamos ver se ele vai cair aqui. Caiu. Aí sim, meu parceiro. Você tá ligado que é nóis. O que é isso, cara? Vamos cargar é o Titã para julgar. Tu tem mexido em longa edição especial? Não, eu não tenho, amigo. Eu não tenho. Ah, todavia eu não abrido os outros, só os de Titã, entende? Eu não cambiei a nave também, amigo. Mira que... Que... O que? Não, não, eu não me que... Ah, tá bom. Ahorita vamos. Vamos. Vamos a mirar esta... Esta... Uma... Uma... Não... Ok, daí. 1 2 bueno, vamos para allá 3 4 4, bueno 1 más, 5 5, 5, 5, vamos a 5 5, 6 7 7 8 9 9 9 9 10 11 14 14 15 15 15 15 15 16 20 21 21 22 22 23 23 24 23 24 24 24 24 25 25 25 26 25 25 26 26 26 26 27 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 E aí 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 e eu creio que ela só quero vender as lá as coisas e aí E aí eu creio que é só não quero vender as coisas já não sabe lo que eu quero que ela é isso para vender mais para arrecadar Olá E aí meu parceiro o garotinho salve Douglas Opa salve tá queimando todo mundo aí rapaz tá porra da moral luxador tadinho ele só pulou morrendo né o famoso pulo da morte entendeu tava eu quero ter problema com minhas audífonos ou tranquilo amigo tranquilo eu sei está boa Norita rapaziada 17 que vem mas é uma porra na moral a Pixonic fez isso aqui é para vender mesmo ela vai fazer essa 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 passada toda aqui esse balaio de gato todo para depois só o José Carlos para depois eles não é farem não é fato que não tem condição como arma de titã da 5.000 de dano por tiro quer dizer por encostada né cada vez que encostar mais ali cada vez que ó